Música Autor de sete livros e mais de 40 histórias, Gessier Quirino procura reproduzir em seus poemas a grandeza do Matuto, personagem cuja principal característica é o humor. E eu trato a linguagem do humor como é uma coisa inerente ao Matuto, eu procuro imprimir na minha poesia. Agora, apesar dela ser engraçada, ela perde uma reflexão. Quando a gente aborda, principalmente, a temática ou social ou política, ela perde reflexão. Ou seja, você ri da própria miudeza, das dificuldades, mas ela perde reflexão. E eu sempre tive uma postura muito crítica com relação à política em si. E a política, por outro lado, também é muito caricata e ela perde muito humor. Basta dizer que todo o chargista, o chargista tem um bojo maior do universo do chargista e está na política. Então, eu tenho essa postura crítica e eu acho que é um papel de nós, os artistas, os poetas, os escritores, se diferenciar da multidão com sua arte, mostrando elementos importantes para a reflexão, ou no social ou no político. E eu faço isso, procuro imprimir a graça. E o pior é que eu sou aplaudido pelos próprios políticos. Porque quando eu estou em uma plateia de políticos, eles sempre acham que aquela metida de pau que eu estou dando é nos outros, não neles. Às vezes, eu estou com um aqui e o cara... Ah, isso mesmo. Esse aqui, não. Esse aqui é... Entendeu? Então, o tema político, ele está... E o pior é que ele mantém-se atual. Acho que sempre. Eu fiz o comício de Beco Estreito em 2000, acho que em 99, e foi publicado em 2001. E parece que foi feito agora, para essa crise atual. Está entendendo? E, na realidade, não foi. E há essa... Acho que uma responsabilidade, tanto que eu sinto que eu tenho, como o próprio Dilso tem, e todos nós, artistas, escritores, poetas, escultores e tal, que é de defender essa questão de pedir uma reflexão para determinados assuntos. Então, há um interesse pela causa, pelo lado hilariante que ela é, mas sempre sendo crítico, tendo uma postura crítica e pedindo uma reflexão. O Albeim, né, Menezes, é um empresário, e pergunta, em música, o intérprete torna-se, às vezes, mais importante do que o compositor. E em poesia, o declamador é também? Nessa indeterminada situação, sim. Eu me lembro bem que, quando eu vi, pela primeira vez, o poema Marroá, que é de... Eu vi com o Lima Duarte, e aqui é um poema de Catullo, né? De Catullo da Paixão Serense, né? Né? De Catullo da Paixão Serense, né? E eu vi, pela primeira vez, por Lima Duarte, né? Ele recitando o Marroá. Então, eu... Aquilo ali, para mim, era Lima Duarte. Entendeu? Ou seja, Lima Duarte dava uma força tão grande na interpretação do Marroá, que aquilo é Lima Duarte, é pronto. Depois, quando eu, como eu, já no caso, como um... Eu não gosto nem de dizer que eu sou um pesquisador, eu digo mais que eu sou um prestador de atenção. Aí, depois, quando eu fui ver... Ah, isso aqui é de Catullo. Eu acho que o declamador, ele se destaca nessa situação. No meu caso, eu tenho a felicidade de eu ser o declamador e ser o autor do próprio problema. Então, eu ganho os dois créditos, né? Essa pergunta aqui... Deixa eu colocar aqui... Ainda voltando para a mesma pergunta, existem também poemas belíssimos, que eu conheço vários e vários poetas que eles têm noção de poemas belíssimos. E eles, na postura de palco, no ato declamatório, eles perdem um pouco. E, com isso, o poema não chega a... Ele não chega a demonstrar, na declamação, a riqueza poética. Muitas vezes, só analisando com mais detalhe. É que a Gardênia pergunta, ele é artesã, e sou conterrâneo, inclusive... Não, é pernambucano, separaibano. É que se Lampião é um mito, que é uma leitura dessa obra, ele inspirou alguma coisa, essa obra do Roberto Tapioca, que é seu amigo. Roberto Tapioca, meu amigo, fez o livro. E a Gardênia está aí, que é irmã do Roberto, na plateia, ela pergunta se essa obra, já que você conhece a obra do Roberto, se ela lhe influenciou em algum momento. Essa é a pergunta dela. Não, não a obra de Roberto, porque o poema que eu fiz, que trata do Divirio Lampião, é antes do lançamento do... Eu conheci Roberto quando o poema já estava feito, que é Virgurinho Lampião, deputado federal. E eu tenho uma outra história que fala dos cangaceiros, que eu cito o nome dos cangaceiros, e o Lampião me influencia como o grau de nordestinidade, do lado folclórico, e a importância que ele tem diante de quem é, tem interesse por essa causa. Mas o Roberto, particularmente, a obra de Roberto eu só vim conhecer depois do poema já feito. E essa construção que você tem, esses temas que surgem, é uma pergunta que você já respondeu, inclusive. Mas só para reforçar, até a Adriana, a estudante, ela pergunta aqui, ela faz essa pergunta, como se dão as pesquisas dentro da sua poesia? Se há experiências pessoais impressas nos versos? E ela faz até um pedido depois, se possível, recitar o poema Matuto, Doente das Partes. Mas, na realidade, eu tenho um interesse por essa causa, eu presto muita atenção. Eu moro numa cidade do interior, alguns elementos aparecem, muitas vezes, de graça, eu estou aqui, daqui a pouco já vem um tema. Mas eu sou um observador, assim, que eu vou muito fundo. No caso do poema Matuto, Doente das Portes, foi uma experiência própria, viu, minha gente? Eu fiz uma cirurgia de hemorróidas, paguei todos os meus pecados, está entendendo? Paguei todos os meus pecados, a partir daí eu fiz esse poema. É um poema já mais... que eu fiz esse poema já mais... que eu fiz esse poema.